e começa mais um dia de atividades todo mundo aqui arrumadinho já se preparando para entrar dentro do da van carro olha a alegria do menino que felicidade olha nosso carrinho o rapaz o carinho aqui vai com emoção pô pessoal aqui tudo contente porque vai ter vídeo nesse carro aqui eu escolhi ele porque ele tem barra lateral então talvez ele vai dar mais emoção o outro não tem então pode ser que se ele precisar alguma coisa a pessoa caia então bora ver se nesse que alguém cai acho que não espero que não e o primeiro trajeto era sair de jiricoquara e ir para o buraco azul no caminho a gente ia passar pela praia do pré-á e o trajeto foi bem tranquilo na verdade é a gente nem esperava que mais para frente no final do dia a gente ia ter tanta duna para subir o que é o bichinho ó nossa tô bonito e agora como é que a gente vai Valeu, pessoal. Vou botar com o Mizzou V já, já. Vai. Quando a gente forma... Vai tirar foto com a árvorezona? Se for do mundo, sim. Sozinho, não. Bota todo mundo, bora. Só tem que pegar a fila. A fila é que me quebra, pô. De maneira nenhuma. Peguei essa fila pra tirar foto com a árvore. Vai tirar foto? Faz foto todo mundo. É uma árvore torta, cara. Que isso, cara. A natureza fez pra você ver isso aqui. Eu tô falando que é paia. Bicho! Dá pra fazer uma coisa. Se eu fosse abrir, era um bar e um bar. Aí seria foda. Aí seria foda. Bicho! Olha! Bicho! Bicho, corta isso aí, ó! Eu quero! Tem a ponte pra um bar de propósito. Fala aí, fala aí! Chegamos aqui em Preá. Muito bonito aqui, inclusive. Bem coisadinho. Vou botar a água aí. Abamarrei os caras aí pra te contar. Olha! Tá bonito, mano. Juntei todo mundo aí pra tirar foto do nosso aí, ó. Juntei todo mundo. Bora, 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 bora. O pessoal aqui, ó. Tudo querendo tirar foto. Ficou top, viu? Ficou, ficou? Olha aí, pô! Eu vou trocar minha foto de perfil depois de três, né? Depois de três, né? Ficou? Podia colocar uma lá no Instagram. Aêêêêêêê! Vai mudar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vem, querido. Só tá vendo aí foto do YouTube. Show! Pedi aqui pra abrir o coco. O quê, né? Saindo da Praia do Preá, chegamos no buraco azul, onde tem que pagar 20 reais pra entrar, infelizmente. Pagamento feito, 20 reais pra entrar aqui no buraco azul, e essa é a entrada, bicho, é um buraco azul, é um buraco azul. A galera aqui é animada, assa! Meu Deus, que eu tenho animação, pessoal. Aqui, depois... Fala um comentário bem pequeno, por favor. Tô querendo só voz. Não tenho comentário pra vocês. Não tem não, né? São merda. Vamos aqui pular no buraco. Pode pular não, a placa ali, ó. Buraco azul que é escrito ali. Não tem sablé. Não tem sablé. Não, não tem sablé com a placa. Não, não tem sablé com a placa. Não, a gente é merda. Ei, pô, essa água aqui é massa demais, doido. Tem as vizinhos, ó. Vai, Bineci, fica sentadinho. Ah, bichão lindo, a porra. Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Pera. Aqui, algumas das fotos que foram tiradas nesse momento. Ao longo do dia foram tiradas muitas, mas... E aí não dá pra colocar tudo aqui no vídeo. Demora ver se a gente consegue nadar até lá. Não, não. Pra passar de tal área aí, né? É, é, é. É, é, é. É, é, é. Não, não tem atenção. Não ultrapasse esse limite, ó. As amarelas. Seguindo. A área é entre as bonhas, ó. Reto. Muito ligado, né? Mas aí é ali, ó. O que é que ele ia? Moto, moto. Vem, Moto, moto. Pera. 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 Na sério, cara. Vai me filmando, ninguém me filma, pô. Eu tô te filmando, porra. Daí é piada, você é só. Te filmando, eu tava quieto no meu canto. Meu cara. Tem raiz. Tem raiz. Tem raiz. Tem raiz. Você perde essa raiz. Mandei. Muito raiz. Tem raiz. Tem raiz. Tem raiz. Tem raiz. Tem raiz. Tem raiz. Hoje e amanhã é que vai ter coisa mesmo, então se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, ativa o sininho, é isso, a gente vai nadar até lá, olha, meu Deus, tu não vai conseguir nadar aqui uma merda, eu tô com arrapando meu cabelo, de raiva, eu fui sem pescar no chão, porque eu tava com medo, mas não tem como não, vai me sentir, olha bem aqui, porque eu vou descer, meu Deus, meu Deus, eu vou tentar chegar ao fundo, não vai não, não dá, o Bobinha chegou, faltam só os outros caras, deixa o sininho, o pneu está ali lá no fundo, indo devagarzinho com a boia dele, eu tô aqui de boa, tranquilo, cabelinho raio e feio, caramba, Arthur, quem pula lá, Arthur, não sei se já dá pra ver o Arthur pula não, Oloco, ai, Bora, 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 falo galera. O que é isso? É, eu cheguei, ele chegou agora, ai meu Deus, eu tô sendo puxado pra baixo, falta o que agora, cadê ele? A gente vai passar pro outro lado, vai, 3, 2, 1, vai! A gente vai passar pro outro lado, vai, 3, 2, 1, vai! Voltei, consegui subir, eu vou tentar pular aqui agora, e eu espero que não perde a câmera no pulo. A gente vai passar pro outro lado, vai, 3, 2, 1, vai! E se essa boca não beijasse tão bem, e se esse abraço não fosse tão massa? Ei, Rubens, tá bem, para de me humilhar. A gente vai voltar aqui pra van, e o nosso condutor tá jogando sinuca, então a gente vai esperar, porque a gente é muito gente boa. Porque a gente quer que ele ganhe, porque é jogo apostado. Chama aqui um lugar, meio escondido. O carro tá me levando aqui sozinho, tô achando meio estranho. Termina agora, comer lá no aquário, que é o lugar que a gente ficou ontem de manhã, a gente gostou de lá. E tamo indo. O Luiz acabou de perder o óculos dele. Ele tá feliz com sua porra, olha. Pode alguém. Põe a mão pra lá. Dá o meu risco. Olha os caras falaram. A gente pegou o chapéu do Vitor. Tá morrendo essa aí, viu? Parou por quê aí? Pode ir, rapaz. Por que parou aí? Tá começando o meu motorista. Ah. E tá parado por quê ainda? Bora pegar a amizagem aí com o pessoal na frente, pô. Bora fazer um grupinho. Ô, louco! Isso foi pra skates. Rapaz, tem um carro ali na frente com a Tolu, ó. E agora? E aí, Mara. Pichão lá na frente, ó. Olha a areiazão. E isso aqui tá trabalhando. Ih, porra! É uma D20 ali? Tá aparecendo um antigo, né? Tipo, D20. Ou então, aquela da Ford. Não lembro. É antigo, tá queimando o freio. Olha o Reneguid, olha o Reneguid. O Reneguid, eu quero ver. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver, eu imagino o Reneguid. Eu quero ver, o Reneguid já tá louro. Tu já viu ali rodando um pneu? Deslizou. Deslizou agora, e na hora que ela... Olha o cabalinho, olha. Olha o elevo do Melioleu. Olha, aquele carro ali só vai sair dali se ele botar lá tipo uma palha pra calçar o pneu. Já atolou, já atolou. Ah, o Reneguid já tá atolado. Parece também, olha o que tem uma areia lá. Tá melhor ela faltar. Mas agora vai ser massa. E como é que ela vem até aqui? Olha, olha o pessoal aqui atolou uma Reneguid e um carro ali na frente. Aí o nosso carro aqui, do pessoal que tá lá na frente, tá parado pra ajudar. E eu desci só porque eu sou curioso mesmo. Olha. Vamos ali falar com meus amigos. Bora ajudar, bora ajudar, bora ajudar, bora ajudar. Ah, tá. Vocês estão bem, Fih? Vocês estão bem? E a Reneguid aqui que vai ficar parado aqui também? É meia hora que nem essa merda. Vai é hora que eu pedi o arreboço. Escuta aí, eu vi. Tá estiloso, pô. Eu queria um negócio desse também. Queima aqui só. Bora ajudar, bora. Bora, bora. A gente vai ajudar, a gente vai ajudar. Bora ajudar. A ajuda deu certo. Foi, foi. Me deu cheio, mano. E esse Reneguid aí, será que vai? Corre, Abreu. Corre! 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 E travou de novo! Será que a gente passa? Passa, né? Passa por aqui. Olha, a Reneguid voltando. Bora? Vamos. Rapaz, ô coisinha. Esse é rápido. Volta. Agora nós liberamos nosso caminho. Agora é só ir. A Reneguid que se vire. Brincadeira, tadinho deles. Depois de ajudar a Reneguid, ainda tivemos que ajudar um bug que quase encalhou também. E depois disso, a gente foi finalmente para o Aquarius, que era o nosso destino. Só tem uns pais de família aqui agora, todo mundo jogando sinuca. A lagoa tá bem lima, ninguém quer. Olha, esse aqui, ó. Esse aqui faz umas cagadas e diz que é jogador, olha. Olha a merda que ele quer agora. Ai, meu Deus. Não há nada mais feliz do que os amigos comendo, todo mundo junto. Felizes. Você tá feliz, filho? Mensamente. Percebi. É, eu não quero nada. É, Vitor. Todo mundo com o buchinho cheio. Agora é hora de aproveitar um pouquinho. E eu vou aproveitar, nada de filmar, não. Deixe seu like, se inscreva no canal e até daqui a pouco. Que isso? Aqui foi o meu canal, né? Eu achei que ele ia virar. O carro desse carro vai estar lá em cima. O que? O carro? Rapaz, essa volta acima vem tudo. Olha aí, ó. Agora vai subir, ó. E... Sobe! Eeeeee! 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 Rapaz, se não capotar, não tem graça, né? Eeeeee! É mesmo. Como é que é? Se não capotar, não tem graça, não. Então... Esse, ele é massa, se capotar, não. Tu é doido! Ele é doido! Ele é doido! Meu cabeça tá doido. O Thiago falou que tá mortão da areia, então... É, isso era pra capotar. É, isso é... A gente tá rolando! Vai, 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 vai! Eeeeee! Uhuuu! O que, fô? Uhuuu! 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 A gente doido! Uuuu! Eeeeee! Uhuuu! Uhuuu! É essa que eu gosto! Uhuuu! 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 Minha bunda, pô! Uhuuu! 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 O que ele gosta mesmo é do cabeça branca! Carro um! Vai tomar no... Eita, bicho! Carro um! Vai tomar no... Eita, bicho! Aeee! Uhuuu! É cara de tristúdia! Hahahaha! É, dá errado! É, dá errado! Dá errado, porra! Deve ser aquela pessoa meio chata da viagem! É. Deve ser o Carro um! É o Carro um! Carro um! Vai tomar no... Carro um! Vai tomar no... Eita, bicho! Uuuu! É o que? É o que? Carro um! Uhuuu! Olha lá na frente lá!